Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 96 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ver os capítulos 19 ao 21 do livro de Juízes. Vamos à leitura? Capítulo 19 – O Levita e sua concubina Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela, aborrecendo-se dele, o deixou. Tornou a casa de seu pai em Belém de Judá e lá esteve os dias de uns quatro meses. Seu marido, tendo consigo a seu servo e dois jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por três dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Ao quarto dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então, o pai da moça disse a seu gênio, fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. Então, disse o pai da moça ao homem, peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui e se alegre o seu coração. Contudo, o homem levantou-se para partir. Porém, o seu sogro, estando com ele, pelo pernoitar ali. Madrugando ele, é o quinto dia para partir. Disse o pai da moça, fortalece-te e detende-vos até ao declinar do dia. E ambos comeram junto. Então, o homem se levantou para partir ele e sua concumbina e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça, eis que já declina o dia, a tarde vem chegando. Peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém, o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os dois jumentos albardados, como também a sua concumbina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço a seu senhor, caminhai agora, retiremo-nos a esta cidade dos Jebuzeus, e passemos ali a noite. Porém, o seu senhor lhe disse, não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Jebeá, disse mais a seu moço. Caminha e cheguemos a um daqueles lugares, e pernoitaremos em Jebeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhe expôs junto a Jebeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Jebeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para lhe pernoitarem. Eis que, ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era este, da região montanhosa de Efraim, mas morava em Jebeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Ergando velhos olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou, para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu, estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim. Donde sou? Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, também pão e vinho para mim e para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma a falta. Então disse o velho, passe já contigo, tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para a casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho Senhor da casa, dizendo, Traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O Senhor da casa saiu a ter com eles, e eles disse, Não, irmãos meus, não façais semelhante mal. Já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concumbina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém a este homem não façais semelhante loucura. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou a concumbina do Levita, entregou a eles fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda noite até amanhã, e subindo a alva a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu Senhor, e ele ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã o seu Senhor, abriu as portas da casa, e saindo a seguir a seu caminho, eis que a mulher, sua concumbina, jazia a porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse, levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se, e foi para a sua casa. Chegando a casa, tomou de um cutelo, e pegando a concumbina, a despedaçou por seus ossos em doze partes, e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Capítulo 20 Os israelitas vingam o ultraje feito ao Levita. Saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia quatrocentos mil homens de pé que puxavam da espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido à mispa. Disseram os filhos de Israel, contai-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem Levita, marido da mulher que fora morta, e disse, cheguei com minha concumbina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e à noite cercaram a casa em que eu estava, e tentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços. Eu os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha a loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Eia, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo, nenhum de nós voltará para sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa. Porém, isso é o que faremos a Gibeá. Subiremos contra ela por sorte. Tomaremos dez homens de cem de todas as tribos de Israel, e cem de mil, e mil de dez mil, para providenciarem o mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, faça a ela conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim, se a juntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem, que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindos das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim vindos das cidades. Eram 26 mil homens que puxavam da espada, afora os moradores de Gibeá de que se contavam 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400 mil homens que puxavam da espada e todos eles homens de guerra. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo, quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor, Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Saíram os homens de Israel a peleja contra Benjamim e, junto a Gibeá, se ordenaram contra ele. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22 mil homens de Israel. Porém, se animou o povo dos homens de Israel e tornaram-se a ordenar-se para a peleja no lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes, subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor, dizendo, tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor. Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte saíram de Gibeá de encontro a eles e derribaram ainda por terra mais dezoito mil homens, todos os que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, por quanto a arca da aliança de Deus ainda estava ali naqueles dias. Efineias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo, tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nossos irmãos, ou desistiremos? Respondeu o Senhor. Subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. Ao terceiro dia, subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim, e se ordenaram a peleja contra Gibeá, como das outras vezes. Então, os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo, e deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a ferir alguns do povo, e mataram, como das outras vezes, uns trinta dos homens de Israel pelas estradas, das quais uma sobe para Betel, a outra para Gibeá do campo. Então os filhos de Benjamim disseram, vão derrotados diante de nós como dantes. Porém, os filhos de Israel disseram, pujamos e atraíamo-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja, em Baal Tamar. A emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Jeba. Dez mil homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se tornou reirida. Porém, eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. Então, feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia, vinte e cinco mil e cem homens de Benjamim, todos os que puxavam da espada. Assim, viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Os homens de Israel retiraram-se perante os Benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que havia um posto contra Gibeá. A emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e de golpe feriu a toda a fio de espada. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então, os homens de Israel deviam voltar à peleja. Começaram a Benjamim a ferir, e havia já matado uns trinta entre os homens de Israel, porque diziam, com efeito, já estão derrotados diante de nós, como na peleja anterior. Então, a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, como se foram uma coluna. Virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que toda a cidade subia em chamas para o céu. Viraram os homens de Israel e os de Benjamim pasmaram, porque viram que a calamidade lhes tocaria. E viraram diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém, a peleja os apertou, e os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram Benjamim, seguiram-no, e onde repousava, ali o alcançavam, até diante de Gibeá para o nascente do sol. Caíram de Benjamim dezoito mil homens, todos estes homens valentes. Então viraram e fugiram para o deserto a penha de Rimom. Na respiga mataram ainda pelos caminhos uns cinco mil homens, e de perto os seguiram até Gibeam e feriram deles dois mil homens. Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram vinte e cinco mil homens que puxavam da espada, todos eles homens valentes. Porém, seiscentos homens viraram e fugiram para o deserto a penha Rimom, onde ficaram quatro meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e passaram a fio de espada tudo que restou da cidade, tanto homens como animais. Em suma, tudo que encontraram, e também todas as cidades que acharam, puseram fogo. Capítulo 21 Esposas para os Benjamitas Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo, nenhum de nós dará sua filha por mulher aos Benjamitas. Veio o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a voz e prantearam com grande pranto. Disseram, ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Disseram os filhos de Israel, quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor a Mispa, que dizia, será morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seu irmão Benjamim, e disseram, foi hoje eliminada uma tribo de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhes daríamos por mulheres? E disseram, há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa? Eis que ninguém de Jabes de Leade viera ao acampamento à Assembleia. Quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Leade se achou ali. Por isso, a congregação enviou lá doze mil homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo, Ide e a fio de espada feria os moradores de Jabes de Leade, e as mulheres e as crianças. Isto é o que há vez de fazer. A todo homem e a toda mulher que se houver deitado com o homem, destruireis. Acharam entre os moradores de Jabes de Leade, quatrocentas moças virgens que não se deitaram com homens, e as trouxeram ao acampamento a Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação, pois, enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na Penha-Rimon. Eles proclamaram a paz. Nesse mesmo tempo, voltaram os Benjamitas. Esse lhes deram por mulheres as que foram conservadas com vida, das de Jabes de Leade. Porém, estas ainda não lhes bastaram. Então, o povo teve compaixão de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. Disseram os anciãos da congregação, Como obteremos mulheres para os restantes ainda, pois foram exterminadas as mulheres dos Benjamitas? Disseram mais, A herança dos que ficaram de resto não na deve perder Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo, Maldito que der mulher aos Benjamitas. Então disseram, Eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. Ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo, Ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis saindo as filhas de Siló a dançar em rodas. Sai vós das vinhas, e arrebatai dentre elas cada um sua mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós, nós lhe diremos, Por amor de nós, tem de compaixão deles, pois na guerra contra Jabes de Leade, não obtivemos mulheres para cada um deles, e também não lhes destes, pois neste caso ficariais culpados. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e foram-se, voltaram à sua herança, reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para sua tribo, para sua família, e para sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.